Oi, eu sou o Milo e hoje eu vou falar sobre as principais vantagens da hidroponia em relação ao cultivo no solo. Mas o que é a hidroponia? Hidroponia é o cultivo sem solo. Para quem conhece o cultivo convencional, que é no solo, a gente coloca as plantas no solo, coloca irrigação, coloca nutrição, o que precisa para a planta se desenvolver. Mas aí vem a técnica da hidroponia, que é o trabalho na água. A gente consegue desenvolver a planta até duas vezes mais rápido que no solo. Um exemplo é a alface, que eu trabalho em escala comercial aqui. A alface no solo, do início até o fim, a gente produz de 60 até 80, 90 dias, dependendo da variedade de alface. Já na nossa hidroponia, a gente consegue produzir a mesma alface que a gente produz no solo nessa quantidade em 40 a 50 dias no máximo, dependendo do porte que você quer colher esse produto. Então, a gente tem essa vantagem aí por quê? Porque, como é um trabalho na água, a gente consegue produzir qualquer produto aqui somente com água e nutriente que vai passar nas raízes dessa planta. Então, primeiramente, nós temos essa vantagem, o desenvolvimento da planta mais rápido. E podemos chegar até duas vezes mais rápido que no solo. Outra vantagem muito importante, que é um cultivo sustentável. Mas o que é sustentável? É um cultivo que a gente consegue trabalhar hoje e no futuro sem acabar com o meio ambiente. Por quê? No solo, você vai sempre estar trabalhando a questão do solo para mexer com as produções. Aqui não. A gente só usa o solo para colocar as bancadas e o sistema que a gente vai fazer o nosso plantio. E só vai passar água e nutrientes, como eu já falei. E então a gente consegue cultivar a mesma cultura durante vários e vários anos, sem ter preocupação com o meio ambiente. Esse é um dos pontos. Outro ponto que nós temos na nossa produção da alface aqui, por que eu falo da alface? Porque é o que eu trabalho aqui em maior escala comercial. Eu trabalho também com rúcula e outras variedades de alface. Aqui nesse cultivo, todo dia a gente faz o monitoramento e o controle de nutrição e pH da água. Por isso também a gente consegue ter um desenvolvimento mais rápido. Todo dia a gente vai medir quanto tem de nutriente e vai medir se o pH está adequado para a planta se desenvolver. Diferente do solo, que na maioria das vezes e quando se faz, dependendo do produtor e dependendo da escala, a qualidade e a medição do solo é feita meses antes para poder fazer o preparo do solo. E já na hidroponia nós não temos isso. É diariamente o monitoramento que nós fazemos, para ter um controle melhor e um desenvolvimento mais rápido. Outra vantagem que a gente conta muito na hidroponia é a questão da economia de água. Na mesma quantidade que eu produzo aqui, no solo eu gastaria de 70% a 80% de água a mais. Aqui não. Eu economizo essa porcentagem de água. Por quê? É um sistema sustentável. A gente manda água para as plantas e essa água vai retornar para nossas caixas de água. O que vai acontecer? Nós só vamos perder um pouco por evaporação e um pouco que a planta vai absorver de água e nutriente. E diariamente nós vamos estar repondo água e nutriente de acordo com o que ela precisa na nossa solução nutritiva. Então a gente consegue fazer essa economia aí e fazer um trabalho, ter um trabalho sustentável. Na nossa hidroponia, a gente consegue também escalonar. Que tipo de escalonamento é esse? A gente produzindo de acordo com o que se deve produzir aqui na hidroponia, a gente consegue todo dia semear, transplantar e colher. Ou seja, a gente colhe agora 1.500, 100, dependendo de quantas alface você vai colher, e no mesmo dia você vai replantar. Ou seja, daqui a 30 dias você vai ter a mesma quantidade de plantas no local. Então você consegue um escalonamento da produção. Logo, você vai ter produto todo dia na mesa do seu consumidor. E isso é o que nós, eu, você, todos os clientes queremos hoje na nossa mesa. Material fresco, de qualidade e frequente lá no nosso mercado para a gente comprar. Com isso, a gente faz e pega esse aglomerado de informações, esse aglomerado de informações técnicas, de cuidados e manejo, nós vamos ter um produto de maior qualidade na nossa prateleira. Então é lógico que quando você pegar uma alface dessa de qualidade e colocar com uma alface do solo, que ela sempre praticamente vem suja, vem com queima de borda, inúmeros defeitos, com certeza eu, você que é cliente também, vai preferir uma alface mais bonita, uma alface que dura mais também na sua prateleira. E isso se torna um produto com valor agregado mais elevado que o produto do solo. Então são inúmeras vantagens que só com a hidroponia a gente consegue. Além também de uma vantagem do cultivo ser protegido e diminuir ou até eliminar a incidência de pragas aqui no local. Vai até vir pragas, mas vai vir bem menos que em relação ao solo. E nós vamos gastar menos também com qualquer tipo de produto para cuidar dessas pragas. Então é isso aí. É um pouco do meu conhecimento de experiência prática e técnica que eu quero passar para vocês. E se isso ajudou vocês, eu quero que vocês possam compartilhar, possam comentar, dar alguma sugestão de próximos vídeos. Nós vamos tentar mostrar mais do nosso cultivo para ajudar os produtores que estão iniciando, produtores que já estão na prática. Nesse começo surgem muitas dúvidas, como eu tive dúvidas também no início. Então muito obrigado e até a próxima.